E agora aqui no Jornal do Meio Dia vamos falar um pouquinho de saúde. É que a Prefeitura de Cuiabá vai realizar mais de 11 mil cirurgias, Camila, eletivas de diversas especialidades aqui na capital. Pois é, Lúcia. Essas pessoas que vão passar pelas cirurgias, elas aguardam na fila desde 2015, pelo período que eu citei, até junho de 2021. E as cirurgias serão assim realizadas na antiga sede do pronto-socorro municipal aqui da capital. Francisco Ligomes, conta pra gente. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Central de Regulação, estará promovendo algo em torno de 11 mil cirurgias eletivas. Mas quem vai trazer mais detalhes a respeito dessas cirurgias, é o Nero, que é assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Ricardo, fala pra gente, como vai funcionar essas quase 11 mil cirurgias que serão realizadas? Então, a Secretaria, após aprovação, serão ao todo 11.504 cirurgias. Serão divididas em 5 especialidades. Cirurgias pediátricas, cirurgias gerais, cirurgia vascular, cirurgia ginecológica. Então, 5 especialidades, totalizando aí 1.500 dias. Agora, um ano, eles já estavam aguardando há um certo tempo. Exatamente. Agora, é importante destacar que nós temos um tempo de atentos pelo... Conforme a gente pode observar, como faz pra isso... ...essas ligações? Então, a Secretaria regulou dois ambientes. Um ambiente presencial, onde nós temos aqui, na Avenida Tenente Coronel Duarte, 1070, na Prainha. Nós temos ali uma recepção, onde vamos fazer o atendimento presencial. Então, ali nós temos toda a recepção, pra receber essas pessoas que poderão tirar todas as suas dúvidas, verificar e atualizar os seus cadastros, vão estar atendendo ali. Para aqueles que querem ligar pra tirar dúvidas... ...as pessoas que fizeram suas solicitadas... ...serão contempladas... ...dúvidas... ...a utilização do cadastro... ...o problema que hoje nós estamos enfrentando... ...é os pacientes... Mudança de cidade, mudança principalmente de telefone, né? O telefone por contato, nós estamos ligando e não estamos encontrando esses pacientes. Estamos aí, iniciando o processo já... ...esses pacientes, onde nós estamos, através da recepção ali, pra poder recepcionar esses pacientes, e também aqui do nosso call center. As imagens são de Jean Carlos, com apoio técnico de Olavo, Francesco Ligomes, para o Jornal do Meio Dia.